Fala, fala galera! Seis tão bom? Luiz Prima na área. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa super aula de educação física. E queria começar essa aula de uma maneira bem animada. O pessoal que pediu aí, deixa eu ver se eu consigo soltar aqui um trechozinho do sertanejo. Vamos ver. Os melhores sertanejos. A gente fica aqui, estudando, aprendendo, né? E um grande abraço para as mediadoras e mediadores formados em educação física que elogiaram bastante a nossa aula. Inclusive, falaram para mim que ajudou bastante a fazer o concurso aí Seduc-GO e o Seduc-DF, né? Que teve também aí a prova do Seduc-DF. Então, eu fico muito feliz e alegre de saber que vocês que são formados em educação física, assim como eu, utilizam as nossas aulas para servir de ferramenta, né? Porque vocês já sabem demais, galera. Eu tenho conversado aí com alguns mediadores pelo WhatsApp, pelas nossas mídias sociais ou através de e-mail. E, gente, tanto que tem esses mediadores que é bom, nossa, como fala aqui no Goiás, né? É bom demais dar conta, é os mió de Goiás. Então, vocês, alunos e alunas, vocês têm que agradecer todo dia por esses mediadores que vocês têm, tá? Tem muita gente boa aí estudando, muita gente boa aprendendo. E para falar de educação física e para falar de alguns eventos que vão acontecer aí, algumas cresces, express, deixa eu pegar meu lápis, se não tá com lápis, vai com, ah, tá aqui, nossa caneta virtual. Alguns eventos aí que vão acontecer, vai ser mais específico para a terceira série do Ensino Médio, mas vocês viram algumas publicações, eu vou falar para vocês. Esses eventos têm relação com o Enem, beleza, galera? Então, esses aulões relacionados à Secretaria de Educação, que vão acontecer em Pirinópolis, em Goiânia, em Jataí, e Anápolis, e tantos outros, têm a ver com o Exame Nacional do Ensino Médio. E a Educação Física está presente dentro lá da disciplina, junto com a Arte, junto com a Língua Portuguesa, junto com o Inglês, então fique atento para isso aí, que vai um dia, você vai precisar, uma hora a água bate, né? Chega aí, bater no calcanhar, já tá? Você tá na primeira série ou na segunda série do Ensino Médio? Então, tem que se preparar para a terceira série. Nós temos a nossa apostila, olha aí a apostila aparecendo aí, ó, a nossa apostila de quem? Do Goiás Tec. Tá aí a nossa apostila, então todas as nossas aulas, todas, nós trabalhamos as apostilas. Todas as aulas nós trabalhamos a apostila. Desde a primeira aula, que começou o nosso ano, até essa de hoje, até a última, vamos trabalhar dentro da disciplina aí, dentro dessa grande área de consideração, linguagens, códigos e suas tecnologias. E para falar da apostila, ela aparecendo aí para vocês, vai estar pequenininho, agorinha vai ficar grande, aí eu vou falar aqui com o mediador, que tem na sua orientação também aí, que você recebe, mediador tem no Google Class, as habilidades e as competências. Alguns mediadores são novos no Goiás Tec, então por isso que eu tô explicando agora, né? Sempre tem essa reciclagem, tem gente entrando, tem gente saindo. Então, fala assim, nossa, que habilidade que é dessa aula, professor? Que competência que é? A nossa apostila também já traz. Vamos supor que você ficou perdido em relação à aula anterior. Nossa, professor, não lembro qual que é a habilidade e competência que é trabalhada lá no documento oficial do Estado de Goiás. O DCG Goem, professor. E aí, como é que eu faço? Vai na apostila e dá uma olhadinha. Professor, mas meu Google tá aberto. Tá lá na sua orientação também, que você recebe pelo professor Luiz de Estúdio. E observem, na sua apostila tem aqui, ó, competência específica de qual componente curricular? Da própria educação física. Aí eu vou ter a habilidade da BNCC e o objetivo de aprendizagem. No caso aqui, embaixo, o objeto de conhecimento. Na nossa aula, eu vou fazer questão de marcar aqui com o meu marca-texto, em laranja, que nosso objeto de conhecimento vão ser atividades e práticas corporais de aventura e também relacionadas à aventura urbana e aventura de natureza. Nosso professor, mas tá tão pequenininho. Eu trouxe aqui pra vocês conseguirem visualizar que a gente tá na semana de imersão curricular. E vai ficar grandão agora pra vocês, ó. Sai no efeito especial aí. E a gente vai falar um pouquinho dessa habilidade da BNCC. Veja, que já está na apostila. Pessoal, é o mesmo que tem aqui? É, gente, é o mesmo que tem aqui. Olha aparecendo aí a nossa cortina do Goiás Tech. É a mesma coisa, só que aqui ficou grandão, ó. Ah, agora sim. Então quer dizer que isso aqui é a própria apostila, professor? Isso aqui é a própria apostila, sim ou não? É, gente. Então fique atento pra isso. Selecionar e utilizar movimentos corporais, aí muda do semestre anterior, né? De forma consciente e intencional pra interagir socialmente com práticas corporais. Normalmente você vai ver a abreviação de práticas corporais como práticas PC, tá? De modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. No caso aqui, ó. Como objetivo de aprendizagem, eu posso, e já fiz como interação com vocês aí, ó. Pessoal da primeira série, de Catalão, pessoal de Jataí, pessoal que entrou aí na nossa interação, fez enumerar espaços de infraestrutura, tem quadra no seu colégio, tem praça, tem galpão, tem pátio. Onde você pode desenvolver essa prática corporal? Essa prática corporal vai ter condições seguras para a sua comunidade? Ela vai ser feita em condições dentro ou fora da escola? Vai ser organizada ou desorganizada? Então você tem que pensar em tudo isso. E como objeto de conhecimento, atividades corporais de aventura e essas práticas corporais de aventura vão ser urbana, igual eu falei anteriormente, ou práticas de aventura na natureza. No caso do Goiás Tech, acredito eu como professor, e aí você mediador pode me ajudar, tá? Vai ser voltado mais para a natureza, até porque vocês têm muito contato com o campo. O que vai fazer parte da sua realidade. Não significa que seja melhor ou seja pior, gente. Foca aqui no professor. Significa que faz parte da sua realidade. Pessoal, mas eu gosto muito de skate. E o skate é uma prática aí corporal urbana. Fechado, excelente. Pessoal, eu vou praticar Slake Line. E eu vou praticar na natureza, entre duas árvores. Nossa, maravilha, tá? Pessoal, eu gosto de andar de bike na cidade. Pessoal, eu gosto de andar de bike no campo. Vou fazer mountain bike. Olha a diferença, né? Tem algumas práticas corporais, tem como desempenhar tanto em cidade quanto no campo, na natureza. Fechado? Se é melhor ou pior, vai de acordo com o que você gosta. Não de acordo com o que o professor Luiz vai passar aqui para vocês. Fechou? Continuando então aqui, ó gente. Isso tudo está relacionado a um documento maior que está lá na BNCC, que fala que a educação física vai trabalhar o quê? As práticas corporais. Fechado? Tematizando e refletindo formas e meios de produção em sentido e significado. A visão de que marca aí na sua pochila? Movimento humano. Está sempre inserida no campo da cultura e deverá ser interpretada de acordo com o contexto social e histórico das pessoas. Olha aí o que eu acabei de falar. Envolvidas, dependendo do seu contexto, gente. O desenvolvimento de habilidades, então, nesse sentido aqui, vai ser proposto na educação física, desenvolvendo as suas marcas. Competências. Ampliando o quê? A consciência dos seus movimentos corporais, do cuidado com o ser humano e consigo mesmo. E também com o desenvolvimento da autonomia e a participação ativa e confiante do estudante na sociedade. Gente, isso aqui é belo demais, né? Dá conta. Olha aí, complementando o slide anterior. Como habilidade da BNCC, relata-se a seleção de utilização de movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente com práticas corporais de moda estabelecer relações construtivas, empáticas e éticas e de respeito, e aí eu vou grifar aqui com o roxo, as diferenças sociais, éticas, econômicas, culturais e regionais. A gente tem que saber respeitar essas diferenças, galera. Dessa maneira, as práticas corporais podem ser desenvolvidas e compostas por três elementos. Você é professor de educação física, você é professor de educação física que faz vários concursos, ou você que já é concursado, já sabe, segundo o documento oficial, quais são esses três elementos? E você, estudante, sabe quais seriam esses três elementos? Sim ou não? Acho que sim, hein? Vai aparecer para nós aí. Oi, professor, mas está em branco. Olha a mágica acontecendo. Movimento corporal, organização interna e produto cultural. Falando especificamente de cada um deles, tem na sua pochila. Movimento corporal como elemento essencial. Tanto a vida do ser humano quanto a do seu próximo, das pessoas ao seu redor. Organização interna, pautada por uma lógica específica. Isso vai ter mais relação com o próprio indivíduo. E o produto cultural, gente? Olha só. Vinculado com lazer, entretenimento e com cuidado com o corpo e a saúde. Já o produto cultural vai ter mais a ver com o todo, com a atmosfera, com o conjunto, com a população, com a comunidade. Fechado? Todos eles aí vão remeter a um movimento corporal. Professor, qual que é o 1, qual que é o 2, qual que é o 3 e qual que é o 4? Vamos fazer essa dinâmica aí com vocês agora em sala de aula? Me respondam. Qual que é a prática corporal 1, a 2, a 3 e a 4? Pause o vídeo, dê 30 segundos aí, para ver se você consegue saber qual que vai ser cada um deles. Acreditando que você já pausou o vídeo, já vou colocar a resposta na tela para vocês. Vai aparecer aqui. Vou até apagar para ficar melhor. As imagens utilizadas vão ser relacionadas ao quê? O 1. Pessoal, isso não tem jeito de errar, né? Também acho, gente. 1. Skate, né gente? Concordam? Quer o skate? 2. Windsurf. 3. BMX. E 4. Whisky. Esqui no gelo, né? Tem esqui aí que é praticado sem ser no gelo. Tem umas adaptações artificiais aí que pratica o esqui em outra parte. Na nossa pochila, nós trazemos para vocês, segundo o documento oficial, oito dimensões do conhecimento. Vocês sabem quais são essas oito dimensões do conhecimento? Se não sabe, vai saber agora. Aparece aí para você. Um, experimentação. Experimentação. Dois, fruição. Três, uso e apropriação. Quatro, reflexão sobre a ação. Cinco, construção de valores. Seis, análise. Sete, protagonismo e comunitário. Protagonismo comunitário, né? E oito, compreensão. Professores, será que isso cai no Enem? Já que você falou do Enem lá no começo da aula. Será que essas oito dimensões podem aparecer na minha prova? Pode. A gente vai ver um exercício que cai aí sobre relação das oito dimensões do seu conhecimento. No caso aqui, a gente vai relacionar tudo isso com as práticas corporais. Fechado? Olha essa imagem aí. Você consegue distinguir essa imagem? Você consegue fazer uma análise dela? Já tem aí na sua cidade arvorismo. Olha o nome, certo? Arvorismo. Alguém já executou arvorismo ou desempenha aí arvorismo na sua escola? Ou já fez algum trabalho de campo aí com o seu professor? Então, no caso aqui dessa imagem, que é uma prática corporal, como as outras que a gente vai ver, é o arvorismo. É um dos exemplos, beleza, galera? Um dos exemplos. Então, cada dimensão precisa ser abordada de modo integrado, juntamente com outras dimensões, levando em consideração a natureza subjetiva e experimental, com atenção às formas de aprender e ensinar. Então, no caso do arvorismo, como outras práticas corporais, vão trabalhar as oito dimensões do conhecimento. Ah, professor, estou conseguindo compreender. Que bom, galera. Fico feliz com isso. Nós temos as duas práticas corporais aí no nosso documento oficial, que são, marca aqui comigo, na sua postila, práticas corporais de aventura urbana e práticas corporais de aventura na natureza. Vocês conseguem perceber e didaticamente saber reconhecer pela imagem a diferença entre as duas? E aí? Acho que sim, hein? Acho que sim. E você consegue perceber a importância dessas práticas serem realizadas com equipamentos de segurança adequados, com cuidados médicos e de saúde adequados, sem ser feitos de qualquer maneira? Consegue? Sim? Então, não realize nenhuma prática dessa, corporal, sem indicação médica, sem nenhuma técnica ou equipamento de segurança. Vamos supor que você deseja, eu vejo aqui na nossa aula, rapel. E quando você desce ali, de uma montanha, por exemplo, com uma corda correta para você fazer isso, você viu uma corda jogada lá no celeiro de sua fazenda e vai usar essa corda. Tá errado, não faça. Porque tem o equipamento certo para isso. Inclusive, tem equipamentos com data, gente. Tem corda aí que dura 5 anos, tem corda aí que dura 10 anos. E não é aquela corda que você usa no seu fazenda que vai servir para você fazer isso aí, não. Tem o equipamento certo. Mesmo com equipamento certinho, com tudo belezinha, funcionando, às vezes ainda dá ruim, pensa se você for fazer assim, do jeito da sua cabeça. Ah, eu vou colocar uma corda aqui, vou fazer uma tirolesa, vou amarrar lá naquela árvore, você não marca nenhum ângulo de inclinação, não sabe nem como é que está ali a carretilha, você pode levar a pessoa a óbito ou você pode ser levado a óbito. Então, galera, quando a gente faz esse tipo de aula, é uma aula também de atenção para esses tipos de cuidado. Eu sei que a grande maioria não vai conseguir realizar essa prática. Agora, alguns alunos meus já me mandaram aí que pula de asa delta, que salta de asa delta, né? Pula não, salta de... Inclusive, paraquedas, olha que bacana. Olha que massa. Se você faz isso, me manda as fotos para a gente postar aqui para vocês. Fechado? Continuando nossa aula aqui, nós temos essa imagem 2, que é o parkour, ou parque, o parkour, que vem da França, né? É uma palavra de origem francesa, e é realizado nesse caso aqui, neste caso aqui, por essa pessoa, na cidade, né? E tem que ter uma habilidade gigantesca para que não aconteça nenhum tipo de acidente fatal que leve a pessoa à morte. Então, por que eu trouxe essa imagem? Justamente para falar isso e reforçar para você. Não seja cabeça de bagre e comece a realizar, porque você viu na aula de educação física do Luiz, qualquer uma dessas práticas, não. seja consciente, essa aula serve para você abrir sua consciência e você despertar essa necessidade sua, sim, de fazer atividade física, mas com consciência, atitude, cuidados, saúde, para que nada aconteça ruim com vocês aí do Goiás Tec. Fechou? Massa demais? Mas, chegando ao final da nossa aula, gostaria de parabenizar aqui aos mediadores que fizeram o quiz aí de educação física, ficou muito bacana, tem no Google Class, tá? Isso aqui está www, no Google Class, eu posso mandar o link para vocês de novo, Google Class, que é a nossa sala de aula aí virtual, né? A nossa plataforma, respondendo as questões de educação física. E trouxe para finalizar a nossa aula essa questão 97 do Enem da prova azul do segundo dia, lá de 2013, tá? Preparados para fazer ela? Acho que sim, hein? Antes de fazer ela, eu vou soltar um pequeno trecho dessa música aqui, ó. Solta aí, produção. Conhece? Céu Azul, Charlie Brown Jr. Por que que você trouxe ela, professor? Porque o Charlie Brown Jr. é uma banda, foi uma banda, né? Que influenciou bastante aí a minha geração e várias gerações, né? E trabalhava aí o skate. E o skate, assim como outras práticas corporais, trabalha a fruição. Professor, o que é fruição? Vem aqui comigo, gente. Você vai aprender nessa questão. O jogo é uma atividade de ocupação voluntária exercida dentro de certos determinados limites de tempo, espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentido de tensão e de alegria e de uma consciente de ser diferente de uma vida cotidiana. Isso foi extraído lá do jogo como elemento de cultura, perspectiva de 2004. Veja, quando eu falei de skate, Charlie Brown Jr., mais um trechinho da música aqui pra vocês. Ó. Solta aí, produção. Parou? Música é sempre bom, né? Então, tô lá de skate andando, meu amigo Murilo fala, vamos ali ver quem chega primeiro em tal poste. Isso é um jogo. Isso não é ali uma competição regularizada, onde tem regras oficiais, onde vai ter uma medalha. Foi um jogo criado por mim ali naquele momento, não foi? Onde? Cria uma expectativa, cria uma tensão. Quem vai chegar primeiro? É o Luiz ou o Murilo? Aí o Luiz quer chegar primeiro, o Murilo quer chegar primeiro. Aí eu vou, né, remar, quem anda de skate sabe que não é andar, é remar, né, vai remar no skate, mais rápido pra conseguir chegar. É meu adversário, tem gente que chama de inimigo, né, vai chegar mais rápido na frente do inimigo, mas é adversário. E aí eu vou ganhar. Ganhar o quê, gente? Uma medalha? Não, você ganhou simplesmente um jogo. Ele foi criado ali naquela situação pra que existisse esse movimento de diversão, de experimentação. Olha que massa, gente. E tem muito isso entre as pessoas, não tem? Ai, quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar por último? Ah, eu fiz a tarefa primeiro aqui, fulano. Professora, nossa, eu tenho que ganhar uma estrelinha no meu caderno, porque minha tarefa ficou melhor, então eu quero ganhar aqui uma assinatura aí escrito parabéns. Né? A gente funciona muito como uma recompensa, não é? Acontece. Fala que não acontece. Acontece, gente. Você lava a sua casa inteirinha. Pensa nessa situação. Você arrumou sua cama, você guardou tudo dentro do armário. Eu sei que isso não acontece. Eu sei que isso geralmente não acontece. Mas vai que aconteceu. Tem gente que faz. E aí, o que que vai? Arrumou cozinha, lavou a varanda, o alpendre, né? Tem gente que chama de alpendre. lavou tudo, lavou o carro do seu pai, aquela belinona véia que tem, ou se dá aquela caminhonetona D20, lavou, tirou as ferrugem, tudo, arrumou a casa, deixou impecável. Sua mãe e seu pai chegou em casa, não falou nada para você. Você vai ficar triste, não vai? Você queria uma recompensa, você queria pelo menos, nossa, como a casa está organizada, parabéns, filhão. Parabéns, filhão, não queria? Não, fala a verdade aqui com o professor Luiz. Gente, eu tenho certeza, se você não tivesse essa recompensa, eu não farei isso. O jogo também é assim. O jogo também é assim. Agora, tirando essa parte do jogo que é só a recompensa, só o ganhar, só o ganhar, o jogo comporta como uma possibilidade de fruição. Hum, professor, aí complicou, hein? Complicou não, ó. Do ponto de vista das práticas corporais que você viu na aula de hoje, essa fruição estabelece por meio de quê, gente? 30 segundinhos na sua tela aí, vocês vão ler as alternativas e tentar marcar qual que é a correta. Se você não marcar, eu já vou voltar com a resposta certa, galera. Enquanto aí, ó, vocês estão pensando pra gente finalizar a nossa aula, vou soltar mais um pouquinho de Charlie Brown pra você lembrar do skate. Solta aí, produção. Só um pouquinho. Beleza. A resposta correta vai ser rufem os tambores, Luiz, professor. Letra de caráter lúdico da brincadeira, galera, né? Da diversão que permite a experiência. Lembra da experiência que eu falei do Murilo e do Luiz disputando ali quem vai chegar primeiro de skate? Inusitada. Por que que foi inusitada? Não foi nem programada. Foi ali naquele momento que aconteceu. que aconteceu? Então, essa experimentação, essa experiência, aconteceu, inclusive, com movimentos relacionados a um processo aí de práticas corporais. Ah, professor, que massa esse conteúdo. dessa forma eu aprendo mais fácil. Ah, gente, obrigado, obrigado de coração. Fico feliz com isso. Bacana? Vamos embora. Algumas pessoas me viram aí, olha só, falaram de professor, alguns alunos falaram assim comigo, que vieram aqui no estúdio, né? Conhecer os estúdios do Guaristec. Professor, você tem um problema na cabeça? Meu Deus do céu, você está doente? Olha, travou aí, voltou. O que está acontecendo? Você está morrendo, professor? Não, não, nada tema, com o Luiz Carlos não há problema. O que acontece, galera? Tem uma explicação bem simplesinha aqui, é o Nevo Sebastro de Jadson, ou Jadson, essa explicação está lá no Burimandade Luiz, eu não vou dar ela para vocês, porque ela tem sete minutos, nosso tempo da aula é bem curto, mas nada grave, nada relacionado aí a você vai morrer, professor, não morre não, eu gosto mais dessas aulas, já tem uns que falam, não, morre mesmo, porque essas aulas é muito ruim, tem gente para tudo, né? Tem explicação aí do que eu tenho, porque algumas pessoas ficaram curiosas, né? Já fiz duas cirurgias, tem que fazer a terceira, mas o tempo não está ajudando. Fechado? Então, vocês conseguem responder essa pergunta aí, que vocês me fizeram assistindo a esse vídeo. Se eu não consigo digitar, né? Você baixa de Jadasson não, pede para mim que eu te mando o link, criatura, fechou? Vamos embora? Vamos embora ouvindo Charlie Brown Jr., fechou? Um grande abraço, muito, até mais, valeu, tchau, tchau. E aí 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 E aí